Com vocês, a partir de agora, pra começar a festa, vamos chamar ele o cantador dos quatro cantos do Brasil, o barco do Céu. Boa tarde, São Cristóvão! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Brasil! Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente, fraquejar de novo, como antigamente, vendo o recomeço do que teve fim. Ao vê-la eu tive a certeza, a dúvida acabou, chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou, você está viva, mas morreu pra mim. O tempo que me abriu os olhos me fez despertar, ninguém é cego a vida toda podendo enxergar. O tempo que me abriu os olhos me fez despertar, ninguém é cego a vida toda podendo enxergar. Nosso romance acabou, se não passe de mágica, fomos personagem dessa história trágica, fomos namorados, hoje somos ex. Eu tenho, eu tenho, eu tenho emendado as juras que você quebrou, a vida não para por causa que a gente parou. Eu tenho emendado as juras que você quebrou, a vida não para por causa que a gente parou. Eu era refém do seu corpo, você do meu beijo, se sobrou ciúme, se faltou desejo, agora é passado recordar pra quê? Pra quê? Se estamos novamente livres, em novo endereço, toda liberdade enfim tem um preço, e eu ganhei a minha perdendo você. Você não é mais minha mifa, nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividindo, nós por dois eu. Você não é mais minha mifa, nem eu sou seu Deus. Sou não, mas tudo bem. E a gente partiu dividindo, nós por dois eu. Você, você, você. Você não é mais minha mifa, nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividindo, nós por dois eu. Jora, Sérvão! Eu era refém do seu corpo, você do meu beijo, se sobrou ciúme, se faltou desejo. Agora é passado recordar pra quê? Se estamos novamente livres, em novo endereço, toda liberdade enfim tem um preço, e eu ganhei a minha perdendo você. Você não é mais minha mifa, nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividindo, nós por dois eu. Você não é mais minha mifa, nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividindo, nós por dois eu. Comigo, galera! Você não é mais minha mifa, nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividindo, você não é mais minha mifa, nem eu sou seu Deus. A gente partiu dividindo, não é mais minha mifa, nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividindo, não é mais minha mifa, nem eu sou seu Deus. Qual de nós? Qual de nós aqui, um dia, não fez, debaixo de uma lua muito bonita, um amor bem gostoso? Seremim, Seremim, Seremim! Todo mundo dançando! Se tu quer namorar, namora eu! Se tu quer se casar, casar com eu! Lembra da lua prateada de nós dois? Lembra da lua prateada de nós dois? Na madrugada, Seremim, Seremim! Lembra da lua prateada de nós dois? Na madrugada, Seremim, Seremim, Seremim! Lembra da lua prateada de nós dois? Se tu quer se casar, casar com eu! Se tu quer se casar, casar com eu! Lembra da lua prateada de nós dois? Lembra da lua prateada de nós dois? Se tu quer se casar, casar com eu! Lembra da lua prateada de nós dois? Na madrugada, Seremim, Seremim! Lembra de nós dois lá no capim, fazendo bem pro outro quem se ama assim? Foi, foi! E debaixo da mangueira que a gente viu a folha da cana voar! Nós dois no pé da ribanceira foi a maior bagaceira do mundo rodabiá! Foi, foi! E debaixo da mangueira que a gente viu a folha da cana voar! Nós dois no pé da ribanceira foi a maior bagaceira do mundo rodabiá! Se tu, se tu quer namorar, namora eu! Se tu quer se casar, casar com eu! Lembra da lua prateada de nós dois? Na madrugada, Seremim, Seremim! Lembra de nós dois lá no capim, fazendo bem pro outro quem se ama assim? Se tu quer namorar, namora eu! Se tu quer se casar, casar com eu! Lembra da lua prateada de nós dois? Chora, sanfona! Música 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 Se você me quiser, a gente vai ficar no lindo litoral e a lua beijando o mar. Música 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 Desde o Rio Grande do Sul, até lá em cima, no Oiapoque Do chuim ao Oiapoque, o Brasil é todo lindo A gente se amando, você contando estrelas Contando estrelas Contando estrelas É isso aí, Glaucinha, é muito bom contar estrelas com você Contando estrelas Se você me quiser, a gente vai ficar Num lindo litoral e a lua beijando o mar Só o vento e a brisa da noite e nós dois na praia ao luar A gente se amando, você contando estrelas A gente se amando, você contando estrelas Contando estrelas Contando estrelas Contando estrelas Contando, contando estrelas Contando estrelas Agora, chama-se Tome Cheiro Agora beleza Eu não quero ver ninguém parado Essa música não é pra ficar parado Quem não tiver acompanhado, dança só Só comece sozinho Tome Cheiro Tome Cheiro E Tome Cheiro E Tome Cheiro No cangote E tome cheiro, tome cheiro, tome chote E tome cheiro, tome cheiro no cangote Nesse assustado o caba dança como pode E o sanfoneiro pra aguentar tem que ser forte Os forrozeiros só pedem pinga de pote E tome cheiro, tome cheiro, tome chote E tome cheiro, tome cheiro no cangote E tome cheiro, tome cheiro, tome chote E tome cheiro, tome cheiro no cangote Seu se virim, palitoca, camisa fina Chega de surdina e calça culote E usa bombeiro, bate alto e grita o mote E tome cheiro, tome cheiro, tome chate E tome cheiro, tome cheiro no cangote E tome cheiro, tome cheiro, tome chate E tome cheiro, tome cheiro no cangote E lá faz tanto uma morena já suada Mas meio assanhada grita alto no salão Nesse chamego eu vou até raiar o dia Essa energia seduziu meu coração Nesse chamego eu vou até raiar o dia Essa energia conquistou meu coração E tome cheiro, tome cheiro, tome chate E tome cheiro, tome cheiro no cangote E tome cheiro, tome cheiro, tome chate E tome cheiro, tome cheiro no cangote E tome cheiro, tome cheiro, tome cheiro no cangote E tome cheiro, tome cheiro, tome chate E tome cheiro, tome cheiro no cangote E o zabumbeiro bate alto e gritam morte E tome cheiro, tome cheiro, tome chate E tome cheiro, tome cheiro no cangote E tome cheiro, tome cheiro, tome cheiro, tome chate E tome cheiro